Essas unidades, tem algumas que não ficam abertas todos os dias de semana e no horário comercial. Tem uma unidade, é a do Burati, que é um dia por semana, e a Esperança, que abre uma vez por semana o atendimento, tem dias definidos. Pois é, isso que eu não entendi. Eu quero que você, como secretário, me dê uma opinião. Eu fui na inauguração daquela do Burati, eu vi sala, outra sala, um prédio, vamos chamar assim, um estabelecimento bem dotado de condições, umas condições muito boas, para ficar fechado a semana toda. Pois é, é uma situação que ainda a gente estava olhando, o Burati e a Vila Esperança, Vila Esperança, até fui lá a Burati, ainda não fui ainda. Tem primeiros dias, eu quero ir lá com o Carlos para conversar, então está indo equipe médica, enfermeiro, uma vez por semana. E a gente recebeu aquilo lá fechado, né? Então a gente reabriu por necessidade, eu acho que necessidade de abrir pelo menos uma vez por semana, e a gente ainda está avaliando os números lá, para a necessidade de ampliar esse atendimento para mais dias da semana. Isso ainda está sendo avaliado, porque foi recente, né? E quando assumiu a nova gestão do Pró-Saúde, e eles estão avaliando ainda. É porque é o questionamento que eu faço. Qual a avaliação que se faz para construir o que foi construído? Porque é dinheiro público. Sim. E aí depois para ser aproveitado. Então ou tem pouca divulgação, ou pouca demanda, mas tem pouca demanda. Se a demanda é tão baixa, contrata um micro de lá para a cidade ida e volta, vai ser mais barato do que manter uma equipe e uma estrutura daquela. Então é esse questionamento que eu faço, economicamente falando. E falar em mais, não só o Burati e o Vira Esperança, tem outras comunidades que elas necessitam de atendimento médico, médico, dentista também, para isso está sendo já, deverá ser visitado bem logo uma unidade imóvel que deverá vir para atender a população que não é assistida por médico e dentista. E isso aí bem logo, de antemão, estou comentando, deverá acontecer isso aí, que a visão do prefeito, do vice, é que não deverá ficar nenhuma comunidade desassistida de saúde.